Bauru é sede do maior entroncamento ferroviário da América Latina, mas o mesmo patrimônio federal por onde nasceu e cresceu dezenas de cidades está completamente abandonado. Em Bauru, o pátio da ferrovia é um imenso cemitério de sucatas. A sensação é que todos que chegam aqui, na realidade, em loco, você tem uma visão de abandono, uma instabilidade política que deixou chegar nesse ponto, um cemitério de trilhos, cemitérios de máquinas, de ferrovias. Então é essa que é a sensação desse abandono, o maior entroncamento ferroviário da América Latina. Você chegando aqui, você depara com essas máquinas que estão aqui na nossa esquerda, na nossa direita, esse cemitério aqui. Não é deprimente a gente pensar em uma relicitação que fala em 18 bilhões de reais com esse abandono aqui? Com certeza. Você vê uma malha ferroviária tão importante que liga Mairim, que é Corumbá, esse abandono aqui. É bom se dizer que em 1996 a concessão foi feita pelo governo Fernando Henrique, pela América Latina Logística, e hoje é responsabilidade da Rumo, que nem acredito que é sem rumo, né? Porque o abandono que está aqui. Então, viemos aqui em loco para mostrar para toda a população, para quem for assistir essa matéria, o abandono que está aqui. Escutamos aí no anel ferroviário, que possivelmente poderia ser na cidade de Bauru, que estamos vendo que está encaminhando para o estado do Mato Grosso, em Três Lagoas. Então, aqui já está tudo pronto, uma estrutura pronta, e realmente sempre é a vontade política. Hoje nós temos um senador da República na cidade, nós temos também toda a situação que poderia estar cogitando, e não vimos aí ninguém se manifestar. A proposta de recuperação da malha ferroviária foi aberta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, no início deste ano. No estudo contratado pela Agência Federal, estão listados centenas de bens que formam aquilo que deveria ser um dos maiores patrimônios ferroviários do mundo em operação. Mas nem a União Federal e nem os órgãos de fiscalização acompanham a trágica deterioração do que custou muito para ser instalado no país. Privatizada a partir de 1996, a Malha Oeste acumula sucatas também em Bauru. O pátio do Jardim Guadalajara reúne centenas de composições, milhares de toneladas de estruturas abandonadas, máquinas e construções de alvenaria que custaram centenas de milhões de reais ao investimento nacional. O cemitério ferroviário de Bauru acumula lixo, mato, com plataformas e várias estações destruídas. A agência reguladora, conforme decisão do Tribunal de Contas da União, não tem capacidade de fiscalizar e o passivo gigantesco da ferrovia se soma à nova tentativa do governo federal da concessão da Malha Oeste. A aleluia do Jardim Guadalajara reúne centenas de composições, em 1º-17 milhares de junho, 6 milhares de junho. A Álbum do Jardim Guadalajara reúne o ombro do Jardim Guadalajara reúne a Sade do Jardim Guadalajara reúne o Jardim Guadalajara reúne o Jardim Guadalajara, Obrigado.